Boa tarde, Jardim 2! Tudo bem por aí? Nós temos aqui uma florzinha chamada Bianca. Bianca já chegou? Se já chegou, o nosso vasinho vai ficar feliz! Vamos para a nossa aulinha de hoje? Mas antes, vamos cantar uma musiquinha? A dona aranha subiu pela parede, veio uma chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Olha só, essa semana nós estamos revisando... Que letrinha? Estamos revisando a consoante C. A tia já falou palavrinhas que a gente pode encontrar com essa consoante, já explicou, não foi, o som dela. Agora vem para o quadro e vamos relembrar para a gente poder fazer a nossa atividade. Olha só, nós temos aqui a consoante C, C de casa, C de carro, C de cavalo, C de coco, C de várias coisas. Nós vimos que o C, desculpa, o C juntinho do A tem que som, como é que fica? K, o C juntinho do O, como é que fica? Aqui, ó, magrinho. O C juntinho do O e o C juntinho do U. Nós já estudamos que juntinho, o C juntinho do A vai reproduzir um som assim, ó. A gente já viu isso, não foi tanto juntinho do A, como juntinho do O e como juntinho do U vai reproduzir esse som aqui. Já juntinho do O e, como é que fica o C mais o E? C, muito bem. E o C mais o I, como é que fica? Se o som sai assim, S. Não podemos esquecer isso, não é mesmo? Agora, Bianca, a tia quer que você procure um objeto que comece com a letra C. Lembra que teve uma aulinha que a tia trouxe vários objetos em uma caixinha? A tia colocou todos eles, os objetos legais, na caixa. E os ruins a tia não colocou. Lembra? Tinha o que na caixa? Cabide, né? Tinha o que mais? Cenoura. Tinha copo. Tinha cola. Tinha coroa. Tinha muitas coisas. E o que é que tem aí na sua casa que comece com a letrinha C? Casaco. Veja aí. Procure. Tire uma foto e manda no zap. Tá certo? Fora isso, também vai ter uma atividade no livro. Página 29. Tá certo, Bianca? Vai fazer essa atividade também. E voltamos daqui a pouquinho. E voltamos daqui a pouquinho.